A gente tem que andar com um pé no hoje e outro no amanhã, principalmente quando se trata dos nossos objetivos financeiros, né? E o primeiro passo para conseguir realizar as nossas metas é saber exatamente de quanto você precisa, em quanto tempo quer conquistar e o principal, quais os passos para chegar até lá. Mas o brasileiro tem aquele velho costume de deixar tudo para a última hora e quando aperta, parte logo para a opção mais fácil à primeira vista. Pegar um empréstimo ou um financiamento com o banco e, em consequência disso, pagar taxas e juros abusivos que a gente já conhece. E quando o cenário é esse, a solução é fingir costume e pagar juros todo mês? Bem, tem outra alternativa. O consórcio é a opção para quem deseja ter dinheiro para conquistar sem pagar juros. Está pensando em pegar um empréstimo ou apelar para o financiamento? A matemática é bem simples. Quanto maior a parcela, menor o prazo. E quanto maior o prazo, menores as parcelas, mas maiores os juros que você vai pagar. Claro que o crédito em mãos na hora que você precisa é bem atrativo. Isso tudo depois de passar por toda a burocracia do banco e tal. Mas beleza, você vai ter o crédito para comprar o que você deseja naquele momento. Mas já parou para pensar nos juros e em quanto tempo você vai pagar as parcelas até quitar o seu saldo devedor? E quanto recurso você tem para oferecer de entrada? Já colocou isso na ponta do lápis? Se fizer as contas direitinho, dá até aquele friozinho na barriga porque você descobre que com o dinheiro que pagou um apartamento, daria para comprar dois ou até três. Sabe por quê? A gente vai colocar na ponta do lápis e vai te explicar. A parcela do seu financiamento é composta pelo valor que corresponde à amortização. Isso é, o pagamento do saldo devedor e as taxas em cargos bancários. Na prática, fica mais ou menos assim. Imagina a sua parcela. 50% lá é amortização, 48% é juros, 2% corresponde ao seguro e à taxa administrativa. Está explicado por que o financiamento fica tão caro? E a velha conhecida SAC, então, em que as parcelas diminuem com o passar do tempo? Sabe como ela funciona? O significado da sigla é Sistema de Amortização Contínua, ou seja, a sua amortização é exatamente a mesma, do começo ao fim. O que diminui são os juros, mas porque a maior parte, e maior é maior mesmo, você paga logo no começo. Dessa forma, até a quitação para ter descontos acaba não sendo tão atrativa, afinal, os juros mais altos você já pagou. A verdade é simples, os juros no Brasil são altos. Mesmo com todos os cortes, a gente ainda disputa a colocação entre os 10 piores juros do mundo. Isso não é normal, não é normal assim mesmo, até porque quem paga juros, realiza menos. O que aconteceu é que a gente acostumou com tudo isso e começa a achar que faz parte. Agora, se você compara o financiamento com o consórcio, fica muito claro qual é a melhor opção. Eu já vou começando a falar da parte mais importante, da diferença entre o consórcio em relação ao financiamento. O consórcio não cobra juros. O consórcio nada mais é que uma modalidade de crédito em que um grupo de pessoas se reúne e paga as parcelas mensais para uma administradora de consórcio. E é aí que não há cobrança de juros, porque as parcelas dos participantes formam o crédito que vai ser entregue para cada um dos participantes. Todo mês, a administradora faz um sorteio entre todos para definir quem é que vai receber o crédito naquele mês. E quem tem pressa pode ofertar um lance para adiantar a conquista do objetivo e não ter que esperar pelo sorteio. Mas está em dúvida ainda sobre essa história de taxa do consórcio? Ela funciona mais ou menos assim. O consórcio cobra uma taxa de adesão no momento da contratação, uma taxa de fundo de reserva, que é para garantir que o grupo tenha sempre o saldo disponível, mesmo quando um ou outro não pagar a parcela naquele mês, e a taxa de administração, que é para organizar tudo isso. Mas todas elas, mesmo juntas, reunidas e misturadas, são muito menores que os juros bancários. Você pode comparar. E, claro, não poderia perder a chance de falar da melhor opção do segmento. O UpConsorcios é o único consórcio que não cobra nenhuma taxa até a contemplação. E é isso mesmo. Você não paga nada até receber o seu crédito. E depois só paga a taxa de administração, e que não é retroativa, claro. Você vai pagar dali por diante. Ou seja, quanto mais tempo você leva para contemplar, menos taxa você paga. Mas se você ainda está se perguntando qual opção escolher entre consórcio e financiamento, eu te convido a acessar o site www.upconsorcio.com.br e colocar literalmente na ponta do lápis. Lá você tem vários comparativos que vão te ajudar a escolher. Uma coisa eu te garanto, quem compara, faz um UpConsorcios.